Design em Alba Oferecimento Tempermax, a marca do vidro temperado Olá, eu sou Marcelo Faisal, sou engenheiro agrônomo, arquiteto e paisagista autodidata Estudei no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro Depois, aos 35 anos, resolvi estudar arquitetura para completar um pouco o meu processo criativo O meu aprendizado e a minha carreira profissional E virei um paisagista autodidata Eu prefiro dizer que eu faço jardins funcionais E uma regra há muitos anos é a seguinte A forma segue a função E, logicamente, a beleza está associada O maior desafio é você se posicionar como profissional E as pessoas fazerem você ser o profissional competente E confiarem no seu trabalho Ele é uma das pessoas mais descoladas desse país Que alegria poder ter o prazer de conhecer Finalmente o paisagista, agrônomo, arquiteto, DJ Vida com inspiração do senhor Marcelo Faisal Tudo bem com você, querido? Que alegria também Você também tem aí o seu reduto de fama E eu fico muito feliz de estar aqui juntos Essa casa aqui é uma casa modernista dos anos? Dos anos 60 A gente saiu de Osasco Veio para a cidade grande Estudar no Colégio Santa Cruz E o meu pai deu de presente para a família Uma casa com um projeto absolutamente fora da curva Na época o modernismo não era tão bem visto quanto hoje O clássico dominava a situação E aqui a gente fez uma casa Que até hoje faz parte da minha informação e referência estética O Marcelo, nós vamos falar um pouquinho sobre os jardins, né? Vou falar jardins Porque esse negócio quando fala paisagismo No jardim ele fica mais íntimo da gente, não fica? Eu acho mais oportuno Acho mais autêntico Você fala em jardim funcional As pessoas erram muito nessa questão do jardim? Existe a questão estética e a questão ética, né? Muitas vezes você privilegia demais a beleza E abre mão da verdade do trabalho Da funcionalidade do trabalho Então, antes de ser belo, como eu disse Ele tem que ser funcional Porque o pós-obra fica para o cliente O cliente fica numa expectativa de ter um jardim bonito Pelo maior tempo possível De repente ele compra um jardim Que depois de dois anos Ele é obrigado a reformar inteiro Porque não deu certo Porque não funcionou As plantas não se adaptaram Tem muita manutenção Vamos começar pelo seu próprio jardim aqui O conceito de sustentabilidade está embutido no meu trabalho Ser funcional é ser sustentável E muitas vezes a gente acaba abrindo mão Por exemplo, de uma piscina Em função de manutenção e espaço Que é o meu caso Eu não tenho um jardim grande Mas não queria perder o valor social O valor terapêutico e de lazer da água Porque a água, num clube, a piscina É a grande sensação Eu aqui troquei por um chuveiro Que é muito bem-vindo Porque a hora que eu estou aqui Tomando sol Na minha chese natural Porque aqui Eu também pensei Que se eu colocasse imobiliário Eu ia perder circulação Então eu jogo as minhas toalhas Neste talude E transformo isso Numa chese orgânica e natural Sem o custo de manutenção E sem o investimento Do próprio imobiliário Marcelo, qual que é a função Dessas plantas que ficam Espalhadas pelo muro? É para dar uma amplitude? O que que é? Não, na realidade Na realidade, hoje está muito em moda Ou em voga A ideia dos muros verdes E isso, na realidade Está representado através das trepadeiras de parede Aqui nós temos uma unha de gato Que reveste os muros Que me dá proteção Me gera massa verde Me dá aconchego Me cria esta redoma verde E eu também evito as manutenções E pinturas periódicas de muro Este ouriço Esta agave filamentosa Para mim É uma das plantas mais importantes do jardim Depois do pândanos Por que, Marcelo? Esteticamente falando E a grandeza O volume dessa planta É muito marcante Todo jardim tem que ter uma planta monumental Uma planta escultórica Esta planta monumental Está aqui neste pândanos Pela beleza das raízes E pelo volume das copas Aí nós trabalhamos com duas forrações marcantes também Uma é a grama Que todo mundo vai para a grama esmeralda Eu vou para a grama São Carlos Eu gosto da grama São Carlos Qual que é a diferença? Uma é folha larga e verde escuro Outra é folha estreita e verde amarelo Além da sensibilidade e da textura O espelho por quê? O espelho é uma brincadeira Faz parte da minha vida Ele é dinâmico Ele cria movimento Ele desdobra o espaço Ele amplia e surpreende Então, eu sempre trabalhei com espelhos Tanto interno quanto externo Marcelo, vamos viajar agora Para uma região mais fria Que é Campos do Jordão O que muda na aplicação de um jardim Numa cidade como Numa região montanhosa como Campos? Olha, nós não temos invernos rigorosos Como na Europa Mas a gente busca um clima mais temperado E o clima temperado Se associa imediatamente aos conceitos europeus E aí a gente vai para a Provence Para não deixar o Brasil totalmente de lado Ou o trópico A gente faz o Trovence Que é a mistura entre o tropical e o provençal E aí você consegue aclimatar este temperado Com algumas pitadas dos jardins tropicais Os jardins do interior São os melhores jardins para se fazer Você tem uma condição de temperatura alta Chuvas frequentes Umidade relativa boa E mais do que tudo Sem a poluição Então, e um solo de primeira grandeza O que a gente não tem nas cidades Porque as cidades foram sendo construídas Foram sendo compactadas E a gente acabou perdendo o solo O recado está dado Você que está pensando em montar o seu jardim Contratar só o arquiteto Precisa ver se o homem tem formação também Em paisagismo Porque uma coisa é bem diferente da outra Apesar das duas unidas serem muito boas Elas se completam São complementares Toda essa inspiração levou aos organizadores de grandes shows no Brasil Chamaram o Marcelo para ser o ambientador O decorador dos camarins Como Madonna Steve Wonder O Rock in Rio Que privilégio, hein, meu amigo? Privilégio E eu sei que dá trabalho, um monte de coisa Mas não vamos falar disso É Vamos falar dos privilégios Porque trabalho qualquer coisa dá Agora, trabalhar num lugar desse é um privilégio É um privilégio Você se veste de energia Você supera todas as dificuldades Porque, como você bem disse Também tem o seu inferno Também tem o seu lado obscuro Desgastante Mas o resultado sempre é positivo Eu acho que eu consegui atender Eu ganhei uma dedicatória do Bonovox Muito interessante Que, por sinal, está no meu livro Está aqui, por sinal Que acabei de recebê-lo Aqui, ó De presente do Marcelo O Fotossíntese Além de ser um bom nome Ele revela exatamente Esse processo bioquímico Que eu tive com a vida E com as plantas Prazer de poder conversar Com o naturalista Naturalista Você falou muito bem Que as pessoas não sabem muito bem O que é naturalista Então explica, pra finalizar O naturalista é aquele que respeita As leis da natureza Ele se adapta ao entorno Ele não quer transformar o meio ambiente Ele é o cara que cinco minutos Você se apaixona por ele O cara é vibrante Prazer em conhecê-lo Eu que agradeço Você é a figuraça Tudo de bom pra você Parabéns pro seu sucesso Em conhecê-lo Você é a figura Você é a figura Se inscreva no canal.